Galera, olha só o que nós temos aqui hoje, mais conteúdos exclusivos sobre a versão nova de The Witcher 3. A Cid acabou me enviando já alguns materiais, não só pra mim, também enviou para outros criadores de conteúdo, mas eu acabei recebendo deles pessoal aí em alguns vídeos gameplays, tem alguns que eu já postei aqui no canal, e também algumas imagens novas do jogo, tudo capturado dentro do jogo, mostrando algumas novidades, como por exemplo essa armadura nova aqui, então hoje vou mostrar pra vocês todas as imagens que eu recebi, comentar um pouquinho sobre elas, falar aí onde elas foram capturadas, e também pessoal, já aviso vocês que eu estou jogando a versão nova de The Witcher 3, muito em breve nós teremos vários conteúdos sobre o jogo aqui no canal, muito obrigado Cid por ter me enviado em acesso antecipado, para poder trazer conteúdo pra vocês pra cá, então pessoal, já vão comentando aqui embaixo, nos comentários, o que vocês tem de dúvida, quais curiosidades vocês querem saber, diferenças, comenta aqui, porque hoje eu vou começar a preparar um conteúdo bem legal pra vocês, e a partir da semana que vem, começaremos a postar aqui vários conteúdos da versão nova de The Witcher 3, então, vamos lá pessoal, falar sobre as imagens, sobre as fotos, como vocês viram aqui, pra abrir o nosso vídeo, já deixei de cara essa imagem, mostrando pessoal, essa nova armadura que o nosso querido Garrett irá utilizar, tá? Essa imagem pessoal, ela foi capturada em jogo, foi capturada no PC aqui no caso, notem que no canto inferior esquerdo, estará falando sobre a plataforma no qual a imagem foi capturada, e aqui pessoal, nós temos uma armadura nova do nosso querido Geraldão, essa armadura aqui pessoal, é o seguinte, a CD né, nessa versão nova, eles vão adicionar duas dublagens novas, que é a dublagem da China e a dublagem da Coreia, e pra acabar homenageando né, esses dois países, a CD criou itens, que eles colocaram com as DLCs novas, que chegaram também no dia 14, e essa armadura pessoal, faz parte aí de uma das homenagens né, para os respectivos países, então, notem que essa armadura tem um arzão mesmo né, uma pegada meio China e tudo mais né, bem bonita diga-se de passagem, com certeza eu vou pegar, eu vou usar, olhando ela assim né, a gente consegue ver já os níveis de detalhe, realmente, é, tá muito, muito bonito né, e olhando por cima, pelo menos pra mim, ela aparenta ser uma armadura que vai casar melhor com uma build, pra quem joga muito com defesa né, uma build mais tipo a armadura da escola do urso, imagino eu, olhando ela pelo menos assim né, é a primeira impressão que fica, mas uma armadura muito linda, muito bacana, muito bonita né, os detalhes dela estão lindíssimos, gostei demais, bom, seguindo aqui pessoal, nós temos aí, né, as duas novas espadas, também né, de alguns itens, não sei se chegaram somente essas duas, a gente sabe que não, porque vai chegar também a espada do Henry Cavill, mas aqui pessoal, também são duas espadas que fazem parte aí dessa homenagem que a CD está fazendo para os países que receberam as novas dublagens tá, então notem aí que é uma espada de prata, uma espada de aço, bem diferente do habitual que nós estamos acostumados com o padrão dos jogos de The Witcher né, mas ainda assim, achei bem interessante, bem legal, até uma ali parece que tem uma base de madeira né, bem diferente aí do que nós já vimos em The Witcher, então resta saber quais serão os status, como é que essas status, aliás, essas status não, essas espadas né, vão acabar casando dentro do jogo, mas tá bem bonito, bem legal né, e dá pra notar também aí no fundo né, um pouco mais da vegetação do jogo, um pouco mais da parte gráfica né, a própria armadura que o Garrett está utilizando, bem legal, bem bonito, é uma das minhas armaduras preferidas, diga-se de passagem, mas é mais uma imagem pessoal capturada in-game, e também no caso, na versão de PC, beleza? Bom, seguindo aqui nós temos o que, meu, isso aqui é absurdo tá, é mais uma imagem pessoal de uma armadura nova, uma armadura no caso aí, do nosso querido Henry Cavill né, notem todos os detalhes dessa armadura, a espada que ele tá utilizando também é uma espada da série de The Witcher da Netflix, essa imagem tá sensacional, tá linda tá, o medalhão também muda pessoal quando vocês utilizam tá, essa armadura, mais uma imagem capturada no PC, ele tá claramente aqui em Karmorin, e o ponto importante que foi falado pela CD, é o seguinte né, que essa armadura do Henry Cavill, da série do The Witcher, no nível 1, ela vai ter níveis diferentes, tá, igual uma armadura de escola de bruxo mesmo, então pessoal, é, no nível 1, essa armadura, ela vai ser semelhante à armadura da primeira temporada da série de The Witcher, e quando você chega até o nível máximo dela, ela vira armadura da segunda temporada utilizada pelo Henry Cavill, então a CD fez uma sacadinha aí, pegou né, e vai, de certa forma vai ter homenagem para as duas temporadas da série de The Witcher da Netflix, mas que imagem linda né, olha a textura dessa armadura velho, se tirar tipo o fundo e tal, você fala que é uma imagem real, porque tá muito, muito lindo, muito bonito mesmo, maravilhosa, maravilhosa. Bom, aqui nós temos uma imagem capturada no Playstation 5, tá, também pessoal, in-game, notem né, a parte de textura mesmo aqui, dos inimigos né, da textura da armadura do Garrett, muito, muito lindo, tá, muito lindo mesmo, e aqui não temos muitas novidades né, de itens, então aqui, é mais uma imagem in-game mesmo, né, rodando aqui certamente em 4K a 30fps, ou né, no modo performance, que aí você não tem o ray tracing, rodando a 60fps, mas é assim, uma imagem bem bonita, tá, vamos lá, temos mais imagens aqui, mais uma pessoal capturada no Playstation 5, o nosso querido Garrett com a nossa Cirila, tá, uma das imagens mais bonitas do jogo, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião, e dá pra ter uma ideia pessoal melhor aí do que nós temos né, em termos de melhorias pro jogo, parte de texturas das armaduras, textura ali da árvore também ao fundo, a parte da vegetação, que é um dos grandes pontos que a CD mudou demais pra essa versão nova né, que eles já falaram sobre isso em diversas oportunidades, mas tá aí, mais uma vez, vendo o nosso querido Geraldão com a nossa querida Cirila, mais uma imagem no PS5, bom, vamos lá, aqui temos também outra imagem do Playstation 5, né, isso aqui é em game tá pessoal, você que olhando essa imagem é a primeira vez, você pode falar, pô Colucci, isso aí é um wallpaper cara, não é em game, sei lá, é uma arte, não pessoal, é uma obra de arte, mas ainda assim tá rolando em jogo tá, que foto linda né, e agora com o modo foto sendo adicionado ao jogo, a gente vai ter aí, no caso né, várias imagens que vão rolar da galera que sabe tirar foto em jogo, vai ser uma coisa assim, absurda, mas é mais uma imagem pessoal, rodando aí no Playstation 5 né, chama bastante atenção a parte gráfica né, que coisa maravilhosa, aqui temos Becler né, em Tucson, mais uma vez, rodando no Playstation 5 pessoal, que coisa maravilhosa né, Tucson né, que tem aí, no caso, cores bem vivas né, quando a CD fez essa DLC, eles trouxeram paletas de cores bem diferentes para que nós estávamos acostumados com The Witcher 3, e os mesmos né, tem muita gente que eu vejo aí que tá em dúvida, Mokulut, as melhorias vão chegar para a DLC, vai ter sim tá pessoal, então tá aqui mostrando aí, que realmente estamos numa cidade no conteúdo de DLC Blood and Wine, e todo o conteúdo Hearts of Stone e Blood and Wine vão receber as melhorias também, belezinha? Bom, seguindo aqui nós temos outra imagem no Playstation 5, agora no caso, a nossa querida Yennefer, Yennefer de Wagenberg, que coisa maravilhosa né pessoal, notem toda a textura da roupa da Yenne né, sempre remetendo muito ao corvo né, aquelas cores que lembram mais o animal, a gente sabe que ela tem uma ligação muito forte né, mas gostei bastante, não sei se essa imagem é naquela missão com o Garrett do Jim né, até me lembra muito aquela imagem, talvez seja até nessa missão, se não me engano é uma missão secundária, muito boa, diga-se de passagem né, que você faz para desenvolver mais a relação da Yennefer e do Garrett, mas tá aí pessoal, mais uma imagem no Playstation 5. Voltando aqui, temos mais uma imagem de combate né, essa aqui é uma imagem que chama muito a minha atenção, porque eu acho ela maravilhosa, essa aqui é no PC pessoal, e notem né, toda a ambientação, tipo não tô falando nem tanto do Garrett com o monstro né, mas sim de toda a ambientação ao redor deles, a bandeira Nufi Gardiana ali né, tudo que tá ao chão, a vegetação, a iluminação realmente chama bastante a atenção, muito bonito mesmo tá, e essa imagem pessoal no caso é no PC, não é nos consoles, beleza? Bom, mais uma imagem aqui do PC, novamente a nossa querida Yennefer tá, agora podemos ver um pouquinho mais das texturas que estão ao fundo né, textura ali da parede, textura essa pessoal que foi reformulada né, pelo reworked HD né, que é o mod que a gente viu aí do Hulk Hogan, ele é que agora tá integrando no caso a versão nova de The Witcher 3, mas tá aí, mais uma imagem da nossa querida Yennefer, dá pra ver também uma melhoria significativa na parte da textura da armadura dela, da roupa que ela tá utilizando né, o cabelo nem tanto, mas a armadura ficou bem mais bonito que nós já estávamos acostumados. Bom, aqui uma imagem do Xbox Series X, mais uma vez o Garrett em combate, lembrando que pessoal, tudo isso foi capturado em game tá, dentro do jogo, nada aqui é fanart ou feito de uma forma digital, é em jogo tá, então tá aí o Xbox Series X marcando presença também nas capturas, muito, muito lindo né, digas de passagem, as texturas, tanto da parte vegetativa, como os dois personagens que estão na tela, seguida aqui nós temos mais uma da Yennefer, agora pessoal, no Xbox Series X, se eu não me engano sim, é na missão do Jim lá no barco tá, que ela conversa com o Garrett e os dois lutam contra o Jim, então aqui uma imagem um pouquinho diferente né, não mostrou tanto da parte da armadura dela, por conta das sombras, mas é mais uma imagem no Xbox Series X, o fundo tudo desfocado, então essa aqui pessoal, é a imagem que fecha aí tá, as 12 imagens que eu recebi da CD, né, que eles enviaram, que eu poderia mostrar pra vocês, tá, então em breve, nós teremos aí muitos conteúdos da versão nova de The Witcher 3, como eu falei pra vocês pessoal, já estou jogando o game, então esperem vários conteúdos por aqui, a partir da semana que vem, né, convido vocês a deixar aqui embaixo, no campo dos comentários, algumas sugestões do que vocês querem ver, dos vídeos e tudo mais, mas tá aí, agradecer mais uma vez a CD Projekt, pelo envio aqui do material, para que eu pudesse trazer conteúdo pra vocês, e comenta aqui pessoal, o que vocês acharam das imagens, se vocês gostaram dos novos conteúdos, o que acharam das texturas, das melhorias, comenta aqui, quero muito saber a pena de vocês aqui embaixo, belezinha? Pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, e se ya!